O povo de Rondônia, alô, veneno, boa noite! A vocês aqui, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos! Presidente, o mais jovem presidente da história dessa entidade, Rico Campo Grande! Vamos lá! E foi eleito prefeito municipal... Seja bem-vindo, Eduardo! Um gargassou de Gustavo Lima! A noite de alegria, a noite de pega! E eu quero sim, nós estamos recebendo, os nossos atletas, nós estamos recebendo... ...desse jovem empreendedor, desse comandante desse time, chamado a equipe Renato... ...potência! Boa noite! Aro rodeio. Sou Michel Soares, comentarista técnica de rodeio. Eu vou estar soltando aí. Oh, tá muito arrombado que essa menina vem na entrada! Oh! Muito obrigado, muito obrigado a todos os cavaleiros que transportam aí os seus pavilhões! E aí... ...a sua família. É você assistir a Santa Miss ao lado da sua esposa... E aí... ...a sua família. E aí... Fimo, tchau, tchau. Se inscreva no canal SBT na Expo viu oferecimento Palana, chapéu de respeito Radade, a marca original do Cowboy